Olá gente linda, hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha caseira maravilhosa muita gente pedindo um talco caseiro para acabar com o chulé nossa, eu vou ensinar um talco para vocês que é maravilhoso eu tenho certeza que vocês vão adorar, vocês não vão ter mais chulé vocês vão se livrar do tal do chulé, principalmente quando você usa tênis, está muito calor, transpira é muito ruim aquele mau cheiro, esse cheiro de chulé então esse talco eu tenho certeza que vai resolver o seu problema antes da gente ir para essa dica, essa receitinha maravilhosa não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal isso mesmo, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, vai deixando muito joinha então bora lá essa receitinha maravilhosa para você não ter mais chulé esse daí ó, hum chulé ninguém merece né então bora lá essa receitinha maravilhosa desse talco caseiro para acabar com a chulé então beijos da Mara gente, a receita é muito fácil, mas é fácil mesmo olha só, o que eu tenho aqui? aqui eu tenho duas colheres de sopa de maisena, amido de milho, isso mesmo aqui eu tenho bicarbonato de sódio gente, você vai encontrar em mercados e em farmácias olha só o bicarbonato para duas colheres de sopa de maisena, você vai usar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio olha aqui, somente isso viu olha, aí você vai misturar bem e por incrível que pareça, está pronto o nosso talco para acabar com o chulé gente, deixa eu passar um pouquinho aqui ó ó, tá vendo ó fica igualzinho gente aquele que você compra olha, eu tenho certeza que muita gente vem comentar aqui abaixo do vídeo fica um cheiro neutro se você quiser que fique cheirosinho você compra uma essência de lavanda e coloca aqui, mas não há necessidade viu gente, não há necessidade viu, isso daqui já vai fazer o efeito, né é um talco antisséptico que vai acabar com aquele mau cheiro que fica na meia no tênis principalmente, né pode crianças usar adultos eu tenho certeza que vocês vão adorar simplesmente isso daqui, gente aí o que você faz você vai colocar em um vidro, né em um vidro, pode ser um aqueles que embalagem de talco vazia para você colocar no no teu tênis no caso, eu coloquei aqui, né tem a tampa deixa eu pegar a tampa aqui aí aqui a gente tampa e vou colocar lá no meu banheiro olha só e a gente vai passando olha só que maravilha então espero que vocês tenham gostado e até a próxima se Deus quiser e Ele quer e aí e aí